Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Meus queridos amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. A partir de agora, começa o nosso programa Alta Qualidade em todo o litoral de São Paulo. Estamos trazendo em TV aberta as grandes atrações e entrevistas do programa. E pelas redes sociais você também é possível acompanhar para que você possa conferir quais são os assuntos que vamos trazer na edição de hoje. Eu estou aqui a convite na Rádio Leve. Você já ouviu a Rádio Leve? Você já teve a oportunidade de acompanhar a programação da Rádio Leve? Então, entre agora no site que aparece no seu vídeo, www.radioleve.com Você pode ouvir a Rádio Leve e pode também ter a oportunidade de baixar o aplicativo para você acompanhar a Rádio Leve, seja em viagens, seja passeando, seja quando você for para a academia, seja quando você estiver com a sua família, no ônibus, em qualquer lugar. O aplicativo te leva com o som da Rádio Leve para todo o Brasil e todo o mundo. É um aplicativo muito interativo. Você vê a capa dos discos, você tem a oportunidade de ver quem é que está cantando, o nome do cantor, o nome da música. Você apertando o botão, você pode pedir música diretamente aqui com a rádio, com a equipe da Rádio Leve. Tem as redes sociais, é um múltiplo aplicativo de graça para você. Então, baixe agora, entre na página da Rádio Leve, ouça a rádio, os grandes clássicos, os grandes sucessos do Brasil e do mundo de todos os tempos. Você acompanha aqui na Rádio Leve, é o convite que eu faço para você acompanhar. Depois você me conta o que você achou da programação da Rádio Leve. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. Alô, programa Alta Qualidade. Sejam bem-vindos a mais um evento aqui no meu, no seu, no nosso Colégio de Integração. Vocês estão tendo oportunidade de acompanhar aqui no Colégio de Integração um super evento, nota 10, feito com muito carinho para todo mundo. É uma festa diferente, é uma festa ao vivo, mas que todo mundo está em casa. Essa live é muito especial, porque a gente não poderia deixar de fazer a festa de encerramento tão tradicional, que as crianças aguardam o ano inteiro para fazer essa apresentação. E é momento de confraternizar, é Natal, é Ano Novo. E a gente, através da tecnologia, mais uma vez, integração sempre com muita tecnologia, está fazendo essa super live aqui com as danças, com as crianças, com interação ao vivo no palco, com os nossos professores, com as nossas famílias. Não vai ser a pandemia que vai impedir os nossos alunos de participar, as nossas famílias de fazer parte dessa super festa. Não é uma pandemia que vai fazer com que os nossos sonhos não se realizem. Nós estamos aqui para superar. E fizemos isso e estamos fazendo nessa super live do Colégio de Integração, que é a nossa festa de encerramento. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring. Olá, amigos do Alta Qualidade. É mais um prazer enorme receber vocês aqui novamente na nossa festa de encerramento. Esse foi um ano muito, muito desafiador. E a gente gosta de desafio, porque é no desafio que a gente cresce. Tudo que estava programado para acontecer, aconteceu. De forma diferente? Sim, de forma diferente. De forma que nos fez ser muito mais criativos. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que a nossa equipe escolar, os professores, toda a equipe administrativa, e os nossos alunos cresceram demais nessa pandemia. Fizemos a nossa live de final de ano, porque teve Papai Noel, sim. E teve tudo ao longo do ano. Teve prova, teve trabalho, teve apresentação de projetos dos alunos. Foi um ensino remoto que nos trouxe muita aprendizagem. Não só aprendizagem de conteúdo, mas aprendizagem em relações sociais, em empatia, em compaixão, em entender o momento do outro. Algumas coisas ficaram para trás? Muito possivelmente esses conteúdos podem ser recuperados? É claro que sim. Mas o carinho e o fortalecimento de laços que nos uniu esse ano foi algo, assim, sensacional. Nós, aqui em São Vicente, fomos a primeira escola a estar remotamente. A gente fechou a escola numa sexta-feira. Na quarta-feira, já estávamos online com as aulas. Foi tudo muito rápido. Nós também fomos a primeira escola de São Vicente a receber aqui os nossos alunos de volta. Olá, amigos do Programa Alta Qualidade. Estamos aqui no nosso encerramento, na nossa festa de encerramento, que se transformou numa live de encerramento. Justamente por esse ano de 2020, a gente estar um pouco mais distante, né? Cada um na sua casa. E nesse momento eu quero agradecer a toda a nossa equipe, nossa equipe de professores, que foi sensacional. Desde o primeiro dia que houve a parada, né? Que teve que ficar em casa, o início dessa quarentena, os nossos professores treinaram. Nós tivemos toda uma equipe por trás, a equipe diretiva, alguns professores que cuidavam da parte da informática, que é o Jefferson, a Vanessa, que deram um super apoio. E formamos os professores, fizemos todo o treinamento e isso deu muito certo. Então quero agradecer a toda a equipe que esteve ali junto com a gente. Aos pais, um carinhoso abraço e um muito obrigada. Aos nossos alunos que estiveram ali, tiveram 100% de adaptação, conseguiram manter ali as suas aulas, os seus exercícios, as suas atividades. Isso pra gente foi muito gratificante. Obrigado pela paciência, obrigado por todo o esforço que vocês tiveram, famílias, alunos, equipe. Meu muito obrigada. O Colégio de Integração sempre à frente. Estamos aqui e aguardamos vocês. Vem para a Integração. A vida pede ação, pra buscar conhecimento, pra crescer por inteiro. A vida pede superação, pra conquistar vitórias e ganhar respeito. A vida pede integração, pra vencermos juntos, pra mudar o mundo e fazer a diferença. Colégio Integração. A melhor educação faz a diferença. Matrículas abertas com descontos especiais. Acesse somintegração.com.br Amigos, mais uma vez chegamos ao Natal, que pra mim é um momento de grande reflexão. Reflexão por tudo que passou, pelo que ocorreu no ano, pelo que ocorreu a cada um. Mas também um tempo de reflexão, em pensar em algo maior. Algo mais sublime. Algo que nos alimenta. Que é esse lado espiritual tão importante. Se comemora, ainda que simbolicamente, o nascimento do Cristo. Que tem uma representatividade muito grande para os cristãos. E eu, como cristão, sinto uma alegria muito grande. É um dia que eu adoro. Muito mais do que, por exemplo, o ano novo. Ou do que outras datas comemorativas. Eu diria, tenha gratidão pela vida. Tenha gratidão pelo Natal. Em nome da Multimagem. Um feliz Natal pra todos. Com muito amor. Com muita gratidão. Cacau Center, o seu Natal com muito mais amor, é aqui com certeza. E só na Cacau Center você encontra a maior variedade de toda a Baixada Santista em itens natalinos. E quem melhor do que ela pra falar de toda essa variedade? Ana Paula, é claro, a responsável aqui pela sessão. Paulinha, fala pra gente. Aqui a gente encontra tudo pra decorar. A nossa casa, a escola, o condomínio, o nosso comércio, não é isso? Ótimo. Tem bastante coisinhas aqui. Inclusive, tem bastante guirlanda. Temos festões decorativos. Laços natalinos, diferenciados com xadrez, vermelhos, tudo pra decorar o ambiente. Tem ursinho, temos mini Papai Noé semi-decorativos. Tem pra sua mesa, pra decoração de ambiente. Taças decorativas, pratos decorativos. Guardanapos natalinos bem diferentes. Copos. Uma linha bem legal, bem exclusiva, bem diferente. Ou seja, tudo pro seu Natal, pra sua ceia de Natal, você encontra aqui na Cacau Center. Então, venha correndo. Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Mais itens você encontra também no nosso site. É só acessar cacaucenter.com.br. Então, você já sabe, todas as novidades natalinas você encontra por aqui. Cacau Center, o seu Natal com muito mais amor, começa aqui. Tudo pronto para a festa começar. Passei na Cacau Center, encontrei tudo em um só lugar. Formas, doces, chocolates, até a decoração. Embalagens descartáveis, fantasias de montão. Agora você sabe onde ir. Cacau Center, Cacau Center, sua festa começa aqui. Avenida Prefeito José Monteiro, 744, São Vicente, próximo ao Carrefour. Ou acesse cacaucenter.com.br. Cacau Center, sua festa começa aqui. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3, 2, 9, 9, 20, 58, 9, 9, 7, 12, 69, 17. É mais saúde para você e para toda a sua família com o feijão Tio Jota. A semana do Governador de São Paulo, no Alta Qualidade. São Paulo lança o Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro de 2021. Volto a repetir, no estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro. A fase 1, que é esta que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização que será destinada para os profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para esta fase 1 levou em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no estado de São Paulo. Além disso, serão imunizados também os profissionais de saúde, repito, todos os profissionais de saúde no estado de São Paulo, que estão na linha de frente no combate à doença. São os nossos heróis e estarão nesta primeira fase sendo vacinados também. A vacina será gratuita para todos no sistema público de saúde do estado de São Paulo. Eu pergunto, por que iniciar a vacinação dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro? Por que iniciar a vacinação que salva vidas de milhões de brasileiros apenas em março, se podemos fazê-lo em janeiro? Nós perdemos mais de 600 vidas todos os dias. 600 pessoas perdem sua vida todos os dias no Brasil. Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. A vacina não pode ser adiada. A vacina do Butantan, assim como as demais vacinas, comprovadamente eficazes, devem ser aplicadas imediatamente na população brasileira. Pessoal, muito obrigado pela presença. Desculpe um pouco de emoção hoje, mas é um dia importante para todos nós. É um dia importante para a vida. Em 1901, nasceu o Instituto Butantan. Já em 1918, foi vital contra a gripe espanhola. Há 119 anos, o Butantan produz vacinas que salvam milhões de vidas no Brasil. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se a vacina é do Butantan, pode confiar. É de São Paulo. É do Brasil. É do Butantan. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos à Clines Santos, a sua clínica multidisciplinar aqui na Baixada Santista. A Clines Santos oferece atendimentos nas áreas de psiquiatria, psicologia, cirurgia plástica, dermatologia, gastroenterologia, ortopedia, homeopatia, nutrição, educação física e psicopedagogia, principalmente voltado para autistas e adultos com transtorno mental. A Clines Santos foi criada para uma abordagem multidisciplinar para uma prevenção e tratamento das doenças. Eu convido você a conhecer a Clines Santos e seus profissionais especializados, que estão prontos para melhor ajudar você a ter uma qualidade de vida e de saúde. Clines Santos. Rua Júlio Conceição, 296, sala 702. No sétimo andar do edifício Multimagem, em Santos. Agende sua consulta. Ligue 3323 2942. Clines Santos. Sua saúde. Nós cuidamos. Você quer ouvir a nova Rádio Leve? Ouça em casa, ou durante sua caminhada, seu trabalho e até no carro. Basta baixar o aplicativo da Rádio Leve para iOS e Android, em seu smartphone e tablet. Você vai ouvir a Rádio Leve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É de graça. Leve. Como a vida deve ser. Rádio Leve. Olá, Cláudia Barazal, pessoal do programa Alta Qualidade, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse momento tão difícil que está todo mundo passando, mas que é necessário e que se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai passar por isso da melhor forma possível. E um dos desafios, sem dúvida, é a convivência diária, né? É mais intensa, que se torna mais intensa quando se trata de família. Muitas das vezes cada um tem sua rotina, muitas das vezes, por exemplo, o idoso não mora com o seu filho e nesse momento da quarentena acaba indo para a casa de um dos filhos para poder ter os cuidados necessários. E aí é que aparecem determinadas dificuldades. E uma delas é a dificuldade auditiva, que a gente começa a perceber principalmente nessa convivência diária, nessa intensa relação que a gente acaba tendo com as pessoas mais próximas, no caso, normalmente, é a família. E é onde o filho começa realmente a perceber, putz, meu pai não está ouvindo bem, eu estou tendo que repetir mais de duas, três vezes, a televisão ele está usando super alta. Essas questões, elas realmente trazem estresse, falta de paciência, que nesse momento já está tudo muito delicado, a gente percebe que as pessoas estão emocionalmente mais sensíveis, né? Uns ficam mais ansiosos, outros mais tristes, mais quietinhos e acaba que a televisão é uma distração, né? Que você percebe a dificuldade desse pai, dessa mãe, enfim. E eu estou aqui também para dizer que nós, da excelência, diante de todas essas dificuldades, a gente tem tentado retornar os atendimentos da melhor forma possível, com todos os cuidados necessários, com horas marcadas, com horários espaçados entre um paciente e outro, para evitar aglomeração na recepção. Então, caso você se identifica com essas dificuldades que eu estou colocando aqui para vocês em relação a essa quarentena, aos desafios da quarentena, eu aguardo o contato de vocês, vou deixar o telefone para contato, caso vocês queiram apenas orientação ou entender um pouquinho melhor sobre os nossos serviços. E para finalizar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do Programa Alta Qualidade, espero estar aqui mais vezes e até a próxima. Muito obrigada! A Excelência Aparelhos Auditivos está em novo endereço, oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais, que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem. Agende uma avaliação com os profissionais da Excelência. Escute a vida no máximo. Excelência Aparelhos Auditivos, em novo endereço. Rua Júlio Conceição, 296 Loja 4, Térrio, na Vila Matias, em Santos. Na unidade do prédio da Clínica Multimagem. Música 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 Vip One Academia, venha ser Vip. Praça Januário Estevão de Laradante, 130, no Crevim da Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240774. Música Música Olá, sejam bem-vindos a Messias Materiais para a construção. Tudo do básico ao acabamento. Temos pedra, areia, pisos, tubulações, parte elétrica. Temos preços imbatíveis de porcelanato. Temos um showroom de móveis para banheiro maravilhoso. Sem contar as novidades de móveis de cozinha. É um mais lindo que o outro. E vai caber certinho na sua casa. Nós da Messias temos uma novidade. Estamos aceitando o seu cartão emergencial. Vem efetuar suas compras conosco com toda a comodidade. Música Música E agora a Messias está lançando um pacote da construção. Você vem com o seu profissional comprar o seu material e nós financiamos um pacote. É o pacote completo de obra. É uma oportunidade de você comprar o material na Messias e financiar junto com a mão de obra do seu profissional. Em até 12 meses, Adão não construía porque Messias não existia. Messias, materiais para construção. Rua São Pedro 240, Jardim Casqueiro, Cubatão. Com disque entrega. Ligue 3363 2220. Acesse www.depositomessias.com.br As festas de fim de ano já chegaram e por isso eu vim até o Viva La Fruta para você fazer uma ceia muito mais saudável. E as frutas, verduras e legumes da época, além dos grãos, você encontra aqui no Viva La Fruta. Porque agora a sua feira é aqui. Estou ao lado do José e ele vai nos indicar tudo para a sua ceia. E é aqui que você encontra com preço muito mais acessível. Tudo bom, José? Tudo bem, André. A uva rosada, a uva sem semente, uma variedade enorme de uvas agora no final do ano. Temos o pêssego de Natal, a ameixa deliciosa e a lixia. O kit maionese já tudo cortadinho, fracionado, embalado a vácuo, que dá mais segurança, não estraga e é muito bom. Agora, o delivery é um caso à parte. Por quê? Porque a gente liga e pede a fruta para a data de consumo. E aí vocês escolhem de acordo com a data de consumo do cliente, não é isso? Exatamente. O delivery do Viva La Fruta tem uma equipe especializada nessa área. É tudo selecionado e embalado com qualidade e com segurança. Olha que maravilha. Além disso, a gente tem uma grande novidade, que é um setor aqui de grãos a granel, onde a gente encontra tudo muito saudável, para quem gosta, né? Exatamente. Tem mix frutas secas, tem as frutas do panetone, as frutas cristalizadas, a uva, a passa, a branca, a preta e todos os tipos de castanhas. Muito bom. Nozes, castanha, tudo o que você precisa agora para o final do ano, o Viva La Fruta tem. Qual o endereço, José? Avenida Conselheiro Nebias, 483, em frente à Capitania dos Portos. Peço a todas essas delícias com frutas, verduras e legumes fresquinhos, através do nosso delivery. 33-49-6008 e pelo WhatsApp 97401-4469. Viva La Fruta! A sua feira de final de ano agora é aqui. Viva La Fruta! Tem frutas, verduras, legumes fresquinhos para a gente comprar. Viva La Fruta! Tem frios laticínios de mercearia, venha aproveitar. Qualidade tem, preço baixo tem. E pelo delivery tem também. Viva La Fruta! Forte e frute que é uma beleza. Viva La Fruta! Vem da horta para a sua mesa. Viva La Fruta! Sua feira agora é aqui. Avenida Conselheiro Nebias, 483, em Santos. Clinesantos. Sua saúde, nós cuidamos. Venha fazer parte da família Integração no ano de 2021. Você pode fazer contato através do nosso WhatsApp, que é o 3569-8100. Também ligar aqui no 3569-8100. Venha fazer a sua matrícula, venha ver as condições especiais que a gente tem para você fazer parte do Integração. Com todos os protocolos de segurança. Temos a parceria com o nosso querido CNA, aula de inglês do CNA aqui dentro, dentro da escola, aula de inglês do CNA, para facilitar a vida das famílias. As nossas modalidades esportivas, natação, futsal, todas elas, o nosso ensino híbrido, Google for Education, escola com selo do Google. Somos uma das poucas que tem esse reconhecimento. Integração sempre na frente, sempre com muita tecnologia. A melhor escola da região, você não vai se arrepender. Obrigada, obrigada pela companhia. Obrigada por confiarem em nosso trabalho. Um beijo, um super feliz Natal e um ano novo cheio, cheio de esperança e de realizações. Eu quero agradecer todo o pessoal que participou dessa live. Eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores, professores, pessoal do administrativo. Foi um ano difícil, mas foi um ano recompensador para todo mundo. Todo mundo se reinventou e a integração sempre na vanguarda, já saiu na frente, colocando o acesso remoto para funcionar, porque essa é a tendência. E é assim, integração, aqui a educação não para. Essa é a nossa hashtag, aqui a educação não para. Integração sempre inovando, sempre na frente, com muita tecnologia. E fazer também um agradecimento especial a todas as famílias que conseguiram compreender, entender a situação que foi para todo mundo. A pandemia aconteceu para todos. E essa parceria, escola, família, precisa ter. É um elo de confiança. E graças a Deus as nossas famílias entenderam. Nós entendemos também a dificuldade de todo mundo. Conseguimos conversar, conseguimos realizar e terminar esse ano que foi de dificuldade, mas foi um sucesso. E 2021 vem aí, gente. Não perca, venha fazer parte. Se você não fez a sua matrícula, venha para a integração. Não perca tempo, estamos com as matrículas abertas. E eu queria aproveitar e desejar um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade para todos nós, tá? Um beijo especial para todo mundo. Amo vocês. E curtam, aproveitem essa super live. Aqui a educação não para. Eu não quero muito para o Natal. Tem apenas uma coisa que eu preciso. Não me importa o presente. Underneath o Natal. Eu não preciso pegar a minha roupa. Está na terra da terra. E a roupa não vai me fazer feliz. Com a torta de Natal. Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade Com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta tecnologia em imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso Programa Alta Qualidade